Recentemente, fiz um vídeo aqui no canal Silvira CX a respeito da redução e também do cancelamento do limite do mercado crédito. E mais pessoas se manifestaram dizendo que também tiveram o mesmo problema. Bom, galera, mas antes de começarmos, se você gosta aqui do assunto a respeito do mercado pago, já deixa abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19h, temos novidades aqui no canal. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvira CX. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre o assunto polêmico referente ao mercado crédito. Né, pessoal? Muitas pessoas, após fazerem o pagamento do seu mercado crédito, infelizmente tiveram essa opção cancelada. De repente, essa função desapareceu. Bom, galera, mas antes, eu falei aqui no vídeo anterior que estaria fazendo um grupo de WhatsApp para a gente interagir com os nossos inscritos a respeito de qualquer novidade que vocês receberem e estarem postando no nosso grupo do WhatsApp. E também alguma informação que eu tiver em primeira mão, já vou comunicar vocês no grupo de WhatsApp antes mesmo de eu postar no canal, tá bom? Então, pessoal, vou deixar na descrição o link do grupo de WhatsApp para você entrar e participar com a gente, tá bom? Então, já fica ligado nesse vídeo, deixa muito like e compartilha, tá, galera? Porque aqui no canal vai chegar muitas novidades para você a respeito de bancos digitais, né? A respeito de fintechs, aumentos de limite e muito mais, tá bom? Então, já ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é feito com base no comentário de um amigo aqui, né? Que mandou para a gente um print, tá, galera? Ele falou o seguinte, peguei R$225,00 para pagar em apenas duas parcelas. Aí, paguei antecipado os R$249,00 e não apareceu mais, né? Olha aí, galera, ele parcelou em duas vezes esse valor, né? De R$225,00, que saiu aí com o juro R$249,00, né? Um juro que já não é muito baixo, né? É super elevado, né? Como muita gente fala. Bom, galera, o que foi que ele fez? Ele pagou antecipado, né? Como vocês podem ver na mensagem. Porém, quando ele terminou de pagar, né? Passaram-se alguns minutos, não estava mais disponível a função mercado crédito, né, pessoal? É algo aí bem complicado esse mercado pago em relação ao mercado crédito, né? Tá muito difícil aí. E o que eu recomendei aqui no vídeo anterior, pessoal, é o seguinte. Não utilizar o seu limite total do mercado crédito, tá bom? Porque quando você utiliza todo o limite, o sistema, né? Por falhas aí, creio que por erros, né? Acabam cancelando o mercado crédito, né, galera? Mas, como eu falei, não fique muito preocupado, tá? Porque isso, ao se passarem alguns dias, ele volta novamente aí, tá? Então, fique ligado, tá? Se você utilizar o limite total, provavelmente ele vai desaparecer por alguns dias, né? Pode chegar mesmo até um mês, né, galera? Você ficar sem sua função mercado crédito, tá bom? E uma dicasinha final aqui, né? Aproveitando aqui o espaço, quero te falar que você deve utilizar o seu mercado crédito realmente se você tiver com muita urgência, tá, pessoal? Porque a taxa de juros é bem elevada. Claro, né? É sempre bom ter uma linha de crédito disponível aí na sua carteira digital, né? Porém, só utilize se realmente você tiver com muita precisão, tá bom? Bom, galera, mas antes de finalizar, já quero saber se você também teve esse mesmo problema, tá? Vão comentando aqui abaixo na descrição, tá bom? Deixe seu like, isso vai ajudar muito a saber como é que está andando aí essa questão do mercado crédito, tá bom, galera? Vou deixar também na descrição desse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para você já entrar e participar com a gente, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and...